olha aí como ficou um arranhador o malelo já deitou em cima só que na hora que ele arranhou eu não estava com o celular aí se você gostou deixa o gostei para ajudar a fortalecer o canal aí tem a corda de cinza, vou colocar aqui brinca aqui, aqui a corda de cinza, que é rainha aqui também olá tudo bem, sou o Zé Rei, vou estar fazendo um arranhador para gato com essas peças de madeira que eu tenho aqui tá tem essa peça aqui que é de braúna né, que é achada a natureza vou estar passando a escova de ar para dar uma limpeza né tem que ficar rústica mesmo tá, para o gato estar arranhando tá essa daqui prática aqui, dois pedaços de prática com 41 tá com 41 de comprimento aqui, a largura aqui vai dar 26, aqui também a mesma largura, essa aqui, 34, uma parte mais larga dela aqui tá dando 28, aqui um pouco mais, eu vou deixar, não vou acertar ela não vou deixar assim mesmo, aí tá dando 34,5 tá, 24,5 28, eu vou deixar, aí eu vou tá começando a montar ela agora, aí eu tenho dois pezinhos aqui ó, vou furar aqui, fazer um rebaixo aqui, ficou ótima, já molhei a broca, já tá, tá, tá muito cega, agora eu vou continuar aqui ó primeiro eu furei, o fio foi feito um rebaixo aqui com o parafusso, é pequeno tá, tô com a broca chata, mais agra, fazer um buraco maior aqui, depois eu curei com a outra com o parafuso para salivar. Agora é uma outra broca que vai inventar o parafuso roscado. É a broca de meia que eu usei aqui para deixar esse furo mais largo. Aí o parafuso pode ver que o poento está roscado aqui. Está vendo? Vou passar um pouco de cola aqui. Vou dar uma espalhada nela aqui. Vai com o som parafuso, depois que essa cola colar aqui, ela segura muito. Parafusar o outro agora. Dois pezinhos foram parafusados. Agora essa peça vai dizer assim. Vai ser assim, tá? Aqui eu vou colocar esse risco aqui, que eu tenho aqui. É a mesma altura do pé aqui, desse pé. Aqui já está furado. Vou colocar no risco, tá? O buraco aqui, a gente saiu errado esse buraco aqui. Vou estar fazendo outro. Vou mostrar para você a broca que eu molei. Vou deixar o link na descrição aí, tá? Você viu que no início do vídeo ela não quis furar, né? Olha aqui. E aqui em outro vídeo, porque no minutinho several minutos vão avistar. Vou passar na colinha aqui agora. Vou passar na colinha aqui agora. Vou passar na colinha. Vou passar na colinha aqui agora. Agora essa peça vai aqui assim. Vou dar uma ajeitada nela. Vou dar uma ajeitada nela aqui. Vou passar na colinha. 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 Vou passar na colinha só pra tirar a terra dela. Ela tem que ficar rústica mesmo. arrematou eu colocando leveia no tanque lá para tirar aquela terra dela bastei a escova nela agora eu vou parafusar ela aqui agora eu vou parafusar ela aqui não esqueça de deixar o gostei pode dar foto nesse seu canal se você tiver gostando do conteúdo deitar aqui me aperto parafusada agora eu vou estar colocando essa outra aqui vou passar a cola aqui aqui está aqui está aqui está aqui está aqui está aqui está vai ficar cimento não vai passar nada aqui não produto nenhum não tá aqui está aqui está aí já foi praticamente finalizado já tá aí peguei essa peça aqui coloquei aqui parafusada também pôr um buraco aqui coloquei essa corda de cinzal né e peguei essa casqueirinha aqui coloquei aqui ó ó parafusada parafusada aqui ó parafusada aqui ó parafusada aqui ó está enrolando a corda aqui ó deu um nó na ponta dela olha aí olha aí já acabei de rolar a corda aqui ó no final você pode estar batendo um preguinho para segurar a ponta dela parafusada se você tiver também a cola quente né silicone agora está da noite já e amanhã eu coloco para o gatinho beleza aí até o próximo e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto